Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Alain da Copa Evolui de Mountain Bike, falando hoje diretamente aqui de Campo Magro, que é a cidade-sede da nossa quarta e última etapa do Campeonato 2024, que acontece na semana que vem, dia 13 do 10. Neste vídeo aqui, eu quero dar uma passada lá no local, onde vai ser a prova. Vamos dar aquela passada no percurso e com isso trazer aí informações para que você já comece a entrar no clima dessa competição. Vamos lá, espero que gostem dessas informações, que motive a treinar ainda um pouquinho mais. Fica ligado aí! O que é legal aqui em Campo Magro é o acesso, né? Ou vem por Santa Felicidade, ou vem pelo contorno, cai na rodovia, após alguns quilômetros passa na frente da prefeitura, vira à esquerda, um quilômetro e pouquinho por esse paralepípedo, já cai aqui no Parque de Eventos. É a quinta, sexta vez que a gente vai executar uma etapa aqui. O local sempre atende muito bem pela questão do espaço, principalmente. Amplo para estacionamento, amplo para montagem da estrutura de largada, premiação, tendas de atendimento. Equipes, principalmente, já que nessa etapa encerra e já premia o campeonato das equipes. Esperamos que o clima esteja bonito, igual o dia de hoje. E vamos lá para o percurso, que é o que mais interessa. Como de costume, aquela largadinha neutra, para que a galera possa entrar mais tarde ali na baia, fazer um bom aquecimento. Durante essa parte neutra, a gente coloca todo mundo em movimento, tornando a largada mais segura e também mais competitiva. São somente alguns metros, até a gente ter um campo de visão melhor aqui, para poder largar. Então, o carro sai à direita, caso não esteja vindo cá, e os atletas vão reto. Aqui, aproximadamente um quilômetro depois da largada, já é um ponto importante. Todos os outros anos, a gente foi aqui pela esquerda, passava na ponte de madeira e chegava por aqui. E esse ano, como o percurso é inédito, nós vamos largar por aqui, fazer o início e depois vai voltar por aqui também, onde a Sport e a Light já vão voltar para a estrutura e a Pro vai dividir aqui para continuar o percurso e fechar os 60 quilômetros. O quilômetro 7, aqui no acesso à chacra busca-pé, é a divisão de categoria. A Light vai reto e a Sport e a Pro viram à esquerda. Lembrando que é de responsabilidade de cada um olhar a placa e seguir para o caminho correto. O staff está aqui para cuidar do trânsito, porque vem tudo misturado, e aí o staff levanta a mão para você, que vai pela Light e atrás de você tem um cara da Sport e aí está feita a confusão. Dica bônus para quem está assistindo o vídeo, hein? Estamos aqui na igreja Dom Pedro, no percurso base, está lá no site para vir treinar e conhecer a região. A hora que chega aqui já pega a direita, só que o percurso oficial vai aqui à esquerda, no sentido cemitério, fosca, aeródromo, e vai voltar para o tom. O final da igreja, e aí segue para lá. E para finalizar o vídeo, então na hora da largada, durante 3 km, é ida e depois é volta. E na volta, já é o momento que você está se preocupando com o sprint, com largar os adversários, mas tem que tomar muito cuidado com essa descida aqui, ó. Tem uma curva fechada lá. Aqui, ela parece que é reto, mas vira. E ali vai à direita e não à esquerda. Então, vai ter muita sinalização, vai ter staff, mas tem que tomar bastante cuidado, ok? Principalmente com calibragem. Vocês vejam que em todo vídeo a gente bate nessa tecla, porque sempre que a gente socorre pessoas no percurso acedentadas, vai olhar e o pneu estourando de cheio. Então, com certeza, pode ser um dos causadores aí da queda. Gostaram do trecho? Então, últimos bons treinos aí. Corra lá para fazer a sua inscrição. Se não acontece igual a etapa passada que algumas pessoas ficaram de fora, porque acabaram as vagas. A gente se encontra aqui no domingo que vem. Abraço! 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 Abraço!